Arcanjo Renegado, nova série da Globoplay, estreou agora no verão. E aí, será que é bom? Será que é ruim? Arcanjo Renegado conta a história do Mikael. O Mikael é um líder de uma das equipes do BOP, que é a equipe Arcanjo. E o Mikael é envolvido, além de todo o trabalho que existe do BOP nas comunidades do Rio de Janeiro, o Mikael é envolvido numa troca de poderes, basicamente assim. O que existe dentro do Arcanjo Renegado? Ele mostra, basicamente, dois tipos de núcleos. É o núcleo do Mikael, que é o núcleo da galera que realmente opera nas ruas do Rio de Janeiro, e existe o núcleo da galera do poder. Dentro desses dois núcleos, existem algumas subdivisões de como é que funciona tudo isso. Tudo que acontece na vida do Mikael, ele é influenciado por esse núcleo do poder. O que envolve o núcleo do poder? O que a série mostra pra gente? Ela sempre mostra os envolvimentos que existem do governador, do líder da Assembleia do Rio de Janeiro, e, principalmente, dos empresários que estão em volta, das pessoas que acabam sendo colocadas junto com o poder e tudo mais, e quanto que o dinheiro tem importância nisso, o quanto que o dinheiro manda nas coisas, o quanto que as pessoas que têm dinheiro conseguem colocar as suas vontades perante a sociedade, assim. Isso tudo não influencia não só a vida do Mikael. Acaba envolvendo muitos setores da sociedade que são mostrados, através do ponto de vista bem forte, que é do jornalista Ronaldo. O Ronaldo, querendo ou não, ele tem um embate com o Mikael, que tem uma transformação durante a série que é muito legal de acompanhar. O primeiro momento deles é o embate entre o certo e o errado, só que esse certo e errado é de pontos de vista bem extremistas, assim. E tudo isso leva muito a um conflito muito parecido com o Tropa de Direitos 2, onde toda a questão dos direitos humanos é colocada novamente à prova e colocada novamente para a discussão. Por exemplo, o que a polícia precisa fazer quando invadem nas comunidades, mas a forma que a polícia age. E todo esse ponto de vista é muito bem colocado e, além disso, ele é discutido em cenas muito importantes, assim. E principalmente já na terceira parte da série, já nos episódios finais, onde, por coisas que acontecem, o Mikael e o Ronaldo precisam ter de novo esse enfrentamento. Só que não tem só um enfrentamento por seus ideais, assim. Eles realmente colocam em cenas bem importantes todos os argumentos que precisam ter de ambas as partes, assim. E esses argumentos, eles não são só simplesmente argumentos jogados na tela. E isso que é uma coisa que eu gostei bastante, assim, que me lembrou diretamente a forma que era colocada no Tropa de Elite, mas aqui ela consegue ser mais discutida até, também pelo tempo que tem na tela. A série tem muito mais abrangência do que existia no filme. E isso é muito importante, assim, porque tudo que acontece ali, ela sempre é remitida ao núcleo principal, que esse núcleo principal, não da história, mas o núcleo principal do quê? De onde é que vem o poder? Do que que manda o poder? Quais são os interesses? Quais são os reflexos disso tudo na sociedade? Que acaba sendo uma reação em cadeia do que vai acontecendo, assim. Falando sobre o ritmo da série, tá? Um dos diretores da série é o Heitor D'Alha. O Heitor D'Alha é um diretor que eu gosto particularmente bastante, assim, eu gosto muito dessa maneira estética que ele trabalha em todos os materiais que ele faz. E no Arcanjo se percebe também da mesma forma, assim. A maneira que eles vão construindo os planos, e esses planos são a linguagem principal da série, é sempre muito importante que vai mantendo, assim, não só o ritmo que está acontecendo, essa linguagem vai traduzindo também, assim, a tensão. E acho que o principal que o Arcanjo Renegado consegue alcançar, tirando toda essa parte política, essa parte social, é conseguir criar essa tensão que vai se traduzindo não só na ação, não só nas cenas de ação que tem ali, mas também nessa tensão quando a gente tem conflitos acontecendo entre o governador, entre a Assembleia, e o que vai acontecendo dentro disso, assim, o que influencia em questão do jornalismo investigativo, até que ponto tem que ir, até que ponto tem que falar a verdade, até que ponto que aquela pessoa que está lá na ponta da espada vai ter que fazer ou não, que tipo de escolha que ela vai fazer. e isso tudo é muito bem interessante e essa tensão acho que é o principal, assim. E quando eu comecei a assistir a série, logo de início, assim, deu para perceber já que essa tensão dentro dos níveis do poder que existem ia ser tão forte quanto as cenas de ação. As cenas de ação acabam sempre sendo pontuadas de acordo com o desenvolvimento da série. E isso é muito legal também, porque ela não é uma série baseada em cima da ação. O que interessa é muito mais do que leva para a ação. E quando a ação acontece, ela sempre é muito boa. É óbvio que eu tenho, assim, algumas ressalvas com a série. Não é tudo que realmente, assim, me deixou contente e feliz ali. Principalmente, assim, eu acho que no terceiro ato da série, tá? O complemento dela, eu tenho alguns problemas, assim. Eu acho que algumas coisas ali apresentadas foram apresentadas com calma, mas daí quando chegou nessa parte final para a conclusão, elas foram apressadas e algumas coisas, assim, foram muito apressadas. E esses muito apressadas levaram alguns personagens a fazerem coisas que até aquele momento ali não tinham indicativos disso. É óbvio que isso é colocado para ter uma segunda temporada. Tem muitas pontas que são deixadas no último episódio também, mas não sei se essa era a melhor maneira de colocar essas pontas. Daqui a pouco, os personagens precisavam ter tido algumas situações, algumas ações deles no decorrer da série, que levasse eles realmente nessa terceira parte. Ok, isso, fez sentido. Mas algumas coisas ali não, algumas coisas são apresentadas muito rápidas que levam para a conclusão. E essa conclusão, para mim, não me deixou muito satisfeito, assim. Bom, é isso. Deixa aqui embaixo o que achou de Arcanjo Renegado e... Até a próxima!